Bom, gente, eu gostaria de dizer boa noite, mas já é bom dia. Tamo aqui, no começo da manhã, tô cheio de sono, entendendo, aqui no ambiente, no edifício que eu moro, me chamaram aí pra fazer um racha de uma pizza, eu comprei um refrigerante litro, o pessoal tava com uma pizza gigante, eu fui na de quatro queijos e eles comeram o resto. Mostrar rapidinho aqui um novo ambiente, um novo quarto, um quarto bem confortável aqui, caminho de casal, ventilador aqui, tem um outro armário, mesa, cadeira, isso aqui é do, da reuniãozinha sobrou uma pizza de chocolate, vou comer amanhã no café, vou comprar um pastel, assim, queijo, um pãozinho com maionese, maionese, perigoso, perigoso. Aqui é uma pia, chiclários, ó, vim pra cá rapidinho que eu tô cheio de sono nesse vídeo, aí eu tô fazendo 30 mil quilômetros por hora doido, pode ver, né, pode pijama, pode ver aqui, eu sou das antigas, eu uso pijama, aqui o corredorzinho e tal, e aqui o banheiro que tá aqui, um vaso sanitário, tem duas duchas ali, aqui dá pra ver bem a ducha, a ducha ali, uma piazinha aqui, é interessante porque é uma pensãozinha bem moderna, muito bem bolada, né, e só tem eu e mais duas pessoas morando aqui, então, agora eu tomo banho praticamente uma vez, já só pra mim, gente, agora só puxar o lençol, né, eu tô totalmente emocionado, sozinho, entendeu, tô aí, sabe, se alguma candidata aí, alguma mulher negra aí tiver precisando de um companheiro aí, de um rei aí pra botar do lado aí, alguma rainha tiver, pode enviar um e-mailzinho aí, que a gente conversa aí, tô sozinho, entendeu, inclusive, né, pra ex aí também, porque o Ricardo quiser voltar, também a gente conversa, não tem problema nenhum, não, deixa eu dormir, mas, onde é que é, tá, Black Power, é o Power Group People, tamo junto aí, até o próximo vídeo, pizzazinho aí, pessoal aí, tchau, bom dia, tchau, tchau.